O Jardim Presidente é um bairro classe média que fica entre a Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com a Aparecida, de um lado Faisalville e também Vila Boa. É um bairro que existe há mais de 30 anos. Aqui os moradores até contam com asfalto, também iluminação pública, mas a revolta é maior porque os moradores até dizem que o bairro é privilegiado porque tem muita área verde. Mas isso não é um elogio não, é uma ironia. Esse morador aqui foi quem falou isso. O senhor está dizendo que é o seguinte, isso aqui vocês chamam de área verde? É, isso aí está bem. Nós estamos bem com área verde, não precisa mais não, viu? Como é que você vê o meio fio aqui do asfalto? Só tem mato. Então, está difícil, tá? E imposto é caríssimo e está cobrando duas vezes e eu tenho como comprovar aqui através do documento. 2017 está cobrando de novo agora nos 2018. Isso que o senhor Rodemar está falando aqui é isso aqui, muitas áreas públicas e particulares aqui no bairro tomadas pelo Matagal. Nesse trecho aqui, aqui dessa rua Presidente Vargas, olha aí, o meio fio já foi até, já desapareceu. O mato está tão alto que já tomou parte aqui da avenida, a gente pode ver a altura do Matagal. E são muitas e muitas áreas, são lotes baldinhos, são áreas reservadas para praças e tudo mais tomadas pelo mato. Agora, isso que ele está dizendo aqui é sério. Mostra a pasta para a gente aqui. O imposto que no ano passado o senhor pagou, quanto de IPTU aqui? Eu paguei 3 mil de uma galeria que eu tenho ali, 8 lojas. E agora vai para uns 6, 7 mil. E da casa? Vem aqui. Da casa eu paguei 300 e poucos reais, agora foi para 667. E aí o que acontece? Ele está revoltado porque ele pagou o IPTU de 2017, foi puxar agora o de 2018 e lá consta que o senhor está devendo do 17 ainda. Todos os 17 eu estou devendo e eu estou indo lá agora com a documentação para comprovar que eu já paguei. E aqui está o documento que prova que o senhor já pagou. Isso. E iluminação pública? Não tem. Eu tive que colocar iluminação pública no meu lote. Chega aqui para mostrar para a gente o que ele está dizendo é o seguinte, apesar de pagar mais de 600 reais de IPTU, tem impostos aqui na rua, mas ele teve que colocar aquelas lâmpadas aqui na fachada da casa dele porque não tem iluminação pública. Correto. Não tem iluminação pública. Aqui pode comprovar à noite, vem à noite, que aqui está todo escuro e eu tive que colocar lâmpadas no muro. Isso porque... Dendo que nós pagamos iluminação pública. Vem cobrando iluminação pública. Então, na verdade, que benefício o senhor tem aqui no bairro? Eu tenho. Muito bom. Lindo. Área verde. Área verde é isso aqui? É isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Mato. Não tem meio-fio. O meio-fio está coberto todo com os matos. Não tem pessoal para fazer limpeza nas ruas. É um absurdo. É uma vergonha. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu moro há 12 anos. É vergonha. E aqui, então, o que o senhor tem na porta de casa é isso aqui? É isso aí. Lindo. Está muito lindo. E agora o pessoal querendo... Se roçasse, seria melhor. Ficava mais lindo ainda. Nem segurança nós temos também. Porque aqui é direto a gente vendo pessoas sendo roubadas aqui na nossa porta aqui mesmo. Eu já fui aqui três vezes roubada aqui na porta. Me abordaram aqui com os ladrões. Mas nós não temos nada. Aí, a iluminação nós temos que pagar todo mês, sendo que a gente não tem. A gente paga absurdo a iluminação, sendo que a gente não tem nenhuma aqui. Olha, nem um poste aqui na rua para mostrar para nós. E aqui vocês não têm nenhuma praça para vocês falarem, ó, vamos fazer uma caminhada numa praça? Não, não temos nenhuma. Fazer o quê aqui? À noite você não pode nem andar aqui para fazer uma caminhada. Porque é uma escuridão danada. Escuro. Muito escuro. Só mato que tem também, né? Pode até esconder uma pessoa aí nesse mato e abordar a gente na porta aqui atrás desses matos aí. Por onde a gente anda aqui no Jardim Presidente, a gente vê essa imagem aqui, ó. De fora a fora, é quarteirão inteiro, né? Tomado pelo mato, tomado pelo abandono. E o grande problema é que muitas dessas áreas aqui são áreas particulares e também tem área pública aqui. Sim, a área aqui é particular. Esse exemplo que foi dado aqui a respeito dessa esquina, onde os motoristas têm que adiantar o carro até a metade da pista para que eles possam enxergar os carros que vêm. Então isso é, há um risco de acidente. Esses dias mesmo eu vi um carro quase atropelando um casal que vinha naquela esquina porque justamente o mato tapava a visibilidade. E também tem área pública, que é a praça que está ali, que está assim linda, florida, florida de capim, né? Por isso aqui precisava mesmo de um trabalho da prefeitura, porque, olha só, a prefeitura... Ele fez até um cartaz aqui para fazer uma ironia com a prefeitura. Prefeitura de Goiânia. Os transtornos não passam, os benefícios ficam longe. Esse é o lema, infelizmente. Benefício não chega nada para vocês aqui? Não chega, porque, olha, a gente pagando 100% de aumento no IPTU. O que justifica tamanho aumento? A gente precisa de um retorno, de um benefício que justifique, no mínimo. Porque aqui vocês não têm nenhuma praça decente aqui? Justamente, não há uma opção de lazer. Inclusive, essa mesma praça que eu citei é local de reunião de pessoas para uso de drogas. Então, crianças, se for brincar ali, do jeito que está ali, é perigoso ser mordido por algum inseto, porque do tanto de mato que tem ali, é impossível ter um lazer, ter uma área de lazer satisfatória. Por trás aqui do mato, a gente tem até lixo, né? Até lixo que é jogado aqui, é em Túlio também. É um matagal desse aqui, é o que serve como esconderijo para bandido. E a revolta dos moradores aqui do Jardim Presidente, é porque, além do imposto ter praticamente dobrado aqui, dobrou, né, na maioria dos casos, os moradores não têm benefício. A senhora pagava quanto de IPTU? Eu pagava cento e pouco, agora veio para quase trezinhas reais. O que a senhora tem na porta de casa de benefício? Eu só puxei uma áreazinha pequena lá. A iluminação aqui não é boa? Não, não é boa. Os moradores reclamam muito que, apesar de ter postes, luminárias aqui, a iluminação à noite aqui é complicada? Complicada, tem vezes que cai e depois eu preciso ficar ligando, sabe? Bandido aqui é mato, né? Não, não pode facilitar. Muitos assaltos? Muitos assaltos. E as áreas públicas e particulares são assim, tomadas pelo mato? Tomadas pelo mato e quando as crianças vêm do colégio, sabe, que é tudo mato aqui, sabe, tem que buscar até as moças no colégio. Porque uma criança passando perto de um matagal desse aqui está correndo perigo? Correndo perigo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há seis anos. Seis anos e o nome é chique, né? Jardim Presidente. Jardim Presidente, mas é só nome. Porque a prefeitura não lembra de vocês aqui. Não, a prefeitura não liga pra nós não. Você mora nessa casa aqui em frente, pagou quanto de IPTU? O ano passado veio 300, esse ano veio 620. O que que teve de melhoria na casa? Nada, não fiz nada. E como é que é de serviço público aqui na sua rua? Bem precário. Não tem assalto o tempo inteiro. Eu trabalho com salão, as clientes vêm, é sempre assaltada. Aqui é o tempo inteiro. Bandido aqui ataca de qualquer hora? O tempo todo. Todo, todo, todo. Então esse matagal vem favorecendo a ação dos bandidos aqui? Com certeza, né? Um matagal desse traz o quê? Só bandido, né? Bicho, cobra, rato, muriçoca. E vocês não sabem nem quem são os donos pra cobrar? Não sabem, não. Não sabem. Se a gente soubesse, a gente ia correr atrás. Eu já fui assaltada aqui no setor, já me levaram o carro. Então eu fiquei traumatizada. Eu não ando mais de a pé aqui. É perigoso? É perigoso, muito perigoso. Eu tava levando as minhas filhas na escola. Quando eu cheguei e deixei ela na porta da escola, o bandido veio e tomou o carro de mim. Isso era meio dia. Naquela esquina ali, olha só, de fora a fora, a gente vê, olha aí o mato. Agora, pra quem não conhece o bairro, além do perigo de um bandido esconder atrás de um matagal desse aqui, tem o problema nos cruzamentos, né? Justamente. A causa de acidentes e isso é algo que não se pode reparar, né? Com certeza há outros danos que isso acarreta. Porque olha só o perigo, né? Uma criança tá passando aqui, ó, um bandido se esconde num matagal desse aqui, o risco é grande demais, né? Sim, existe vários tipos de crimes, né, que o meliante pode estar praticando. E o que foi relatado ali pelos demais moradores é recorrente. Nós ouvimos esses dias um exemplo de uma vizinha nossa que no dia do falecimento do marido, os filhos estavam se preparando pra um velório e eles foram abordados na porta ali da casa deles. E, então, assim, nós não vemos aqui viatura de polícia, é raro rondando. Vários deles também relatam que eles chamam a polícia, mesmo em situações em que foram vítimas de assalto, de roubo, enfim. E quando eles não vêm, de jeito nenhum, às vezes vêm bem depois, apenas pra fazer um relatório. Uma área como essa aqui, ó, além do matagal, além do perigo, vem servindo também para descarte de lixo. Agora, o que chama atenção, vamos dar uma olhada aqui, olha aqui, ó, mais à frente, olha o tanto aqui de pedaços também de lixo doméstico, pedaços de TVs. Realmente, essas áreas aqui, já que o poder público e nem os proprietários estão cuidando, o resultado acaba sendo isso. Agora, o grande problema aqui, André, é o seguinte, os motoristas, eles vêm numa direção como essa aqui, ó. O motorista tá indo de carro, vamos com a gente lá pra gente mostrar? Olha aqui, ele tá vindo de carro aqui, o mato é tão alto que chegando aqui ele não tem visão pra saber se tá vindo outro carro de lá ou não. Mesmo parando aqui, ó, nessa faixa, ou seja, se o motorista parar aqui, ele não tem uma visão se tá vindo um carro no sentido contrário ou não. Amigo, por gentileza, olha aí, o motorista para aqui é tanto mato que vocês não conseguem ver o carro cortando. Verdade, não vê nada não. Aí tem que ficar quase no meio da avenida pra ver se não vem carro. Isso mesmo. Então, aqui é mato pra todo lado? Todo lado. Olha aí, ó, então o motorista tem que ficar, olha aí, ó, quase o risco de uma batida é grande, porque o motorista tem que ficar praticamente no meio aqui da rua pra ver se vem ou não carro aqui do outro lado. Tem mais de dois metros de altura. Agora, como é que o motorista vai ver se vem carro na direção contrária? Um bandido esconde, né, aqui num matagal desse aqui, realmente é difícil. Olha como é que está a situação dessa pracinha aqui do Jardim Presidente. Olha a altura do mato. Vê se pode uma situação como essa aqui. E tem tanto tempo que o poder público não limpa isso aqui. Olha aqui, ó, até um pé de milho já nasceu aqui, ó. Olha a altura do pé de milho que está aqui. Aqui na área dos brinquedos, olha também, tem mais mato. Olha a situação aí, ó, os brinquedos estão enferrujados, estão no meio do mato. Os banquinhos aqui, ó, imagine só alguém sentar, ou melhor, tentar sentar num banco como esse aqui, ó. Olha aí, ó. O banco tem mato aqui dos dois lados. Imagina alguém sentar, corre o risco e uma cobra sair aqui também, né? E pra piorar desse outro lado, a mesma coisa, né, o banquinho também já quase que desapareceu ali no meio do mato. Então essa é a situação aqui no Jardim Presidente. O que os moradores querem é a limpeza das áreas públicas e particulares aqui do bairro. E mais atuação do poder público, melhorar a iluminação e também que a polícia melhore a segurança, já que os bandidos aproveitam o matagal e a escuridão para agir aqui nessa região. E mais atuação do Jardim Presidente.